A justiça tomou ontem mais depoimentos dos envolvidos na Operação Publicano 3. Nesta segunda-feira, mais três pessoas prestaram depoimentos referente à Operação Publicano 3. Entre elas, o advogado André Luiz de Arruda Aquino, acusado de utilizar uma instituição social sem fins lucrativos para intermediar a venda de títulos à empresa laranja PFPJ, que pertencia a Antônio Pereira Júnior, irmão de Luiz Antônio Favoreto. O advogado comprou títulos avaliados em 10 milhões de reais pelo valor de 52 mil e repassou para a PFPJ por 1 milhão e meio. O advogado também é investigado por comprar dois imóveis em Pontal do Paraná com documentação subfaturada. André Luiz já ficou preso por 54 dias, mas atualmente está em liberdade. No nosso entendimento, está clara a intenção e o cometimento do crime de lavagem de ativos. Também foi ouvido o contador Ederson Bueno, que tem acordo de delação premiada. Ele é acusado de abrir e dar assessoria contábil para uma das empresas laranjas usadas para lavagem de dinheiro. O contador, que também é irmão do auditor afastado Marco Antônio Bueno, negou todas as acusações, alegando que as empresas desenvolviam atividade comercial. Isso tem que ser analisado com calma, verificado exatamente em quais termos foram celebrados o acordo de colaboração. Normalmente, supõe a confissão de crimes. A terceira pessoa ouvida foi João Roberto de Souza, que também tem acordo parcial de delação. Ele é acusado de administrar empresas de fachada, entre elas a Leandro Júnior Capelani, responsável pela emissão de notas fiscais para lavagem de dinheiro. João Roberto trabalhava para o grupo de Carlos Eduardo de Souza, dono da SG Alumínios. Durante depoimento, o administrador contou que o dono do grupo para quem ele trabalhava, Carlos Eduardo de Souza, fazia retiradas de R$ 200 a R$ 500 mil todos os meses. O valor era repassado pelo auditor fiscal Luiz Antônio de Souza. Os depoimentos da Publicano 3 continuam pelos próximos dois dias. O mais aguardado é o do ex-delegado da Receita Estadual, José Luiz Favoreto, que acontecerá na quarta-feira. Favoreto é acusado de ser o chefe da organização criminosa, que desviou milhões de reais da Receita Estadual. O que foi produzido dos interrogatórios até agora, em cotejo, com aquilo que foi produzido durante a investigação e durante a instrução, aquilo que foi descrito na denúncia foi devidamente corroborado. Favoreto é acusado de ser o que foi produzido durante a instrução,